Um meteoro fragmentado é a hipótese mais provável aí para justificar o surgimento de um clarão no céu do Recife na noite dessa quarta-feira. Olha só, essa luz forte que durou três segundos, mais ou menos, também pôde ser vista nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Segundo especialistas, a bola de fogo é um bólido, que é um fenômeno que acontece aí quando pedaços de meteoros atingem a atmosfera da Terra e acabam explodindo. A mais forte chuva de meteoros de outubro está prevista agora para o próximo domingo.